Fala galera, beleza pessoal? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra doar uma skin, aí, beleza? O... E vou mostrar também quando a conta receber, tá? Como é que vai aparecer lá na outra conta, quando receber, beleza? Eu vou tá doando aqui pra minha outra conta, né, a Lucy tá? Que é a minha conta feminina aqui tá? Essa minha conta aqui é casada com ela, porém vocês podem tá presenteando qualquer jogador tá? Que seja amigo de vocês tá? Vai tá aparecendo aí beleza? Então, simplesmente você vai precisar ter solzinho é lógico, né, pra ter, pra comprar a skin, né? Então a gente vai aqui no shopping e a conta precisa tá online, tá? A conta que vai receber. A gente vai aqui no shopping, tá? E eu vou tá comprando essa skin bem aqui aproveitem quando as skins estiverem em promoção, tá? Elas sempre ficam em promoção quando... aqui você muda de peça de... de gênero, tá? Vou tá comprando essa skin bem aqui, ó, tá? Sem a parte de cima vai sair mais barato aqui, 980 solzinho beleza? E aí, agora a gente vai apertar nesse botãozinho de presente bem aqui embaixo, ó. Você aperta aqui no botãozinho de presente beleza? E aqui você vai selecionar a pessoa que você vai querer doar, tá? Nesse caso, eu vou tá selecionando a conta Lucy aqui. Tá bem aqui ela, ó. Lucy, ó. Pronto. Aqui, não vamos se confundir. Essa daqui é de 30 dias, tá? Com 30 dias ela some. Então não compensa de jeito nenhum, tá? Compre essa daqui que é a permanente, tá? E pronto. Já tá selecionada a Lucy e a skin que eu quero é só apertar aqui em doar em gift. Pronto, ó. Ainda ganhamos mais 1280 de amizade com essa compra, tá? Agora a gente vai lá na conta dela ver como é que ficou, tá? Vou pausar aqui rapidinho pra mim passar pra outra. Chegamos na outra conta estamos aqui lembrando, se você quiser ganhar uma skin tá? Se inscreva no canal fique ligado aí, entre no Discord entra nos grupos do WhatsApp, tá? Tem um grupo do WhatsApp do canal específico e também tem um dos jogos, tá? Tem do Life FTAI Aqui nós estamos tendo vários eventos aí, tá? Então você entrando no grupo você fica por dentro quando tiver evento de sorteio de skins também de sorteio de cards do Google Play, tá? Atualmente nós estamos com o sorteio do evento Dave Riege que é o evento do andar da morte de estar subindo os andares e até quando... assim, a data desse vídeo aqui que vai ficar no YouTube é a data que eu tô falando do evento se passou, você tá assistindo esse vídeo já faz tempo então provavelmente já deve ter acabado o evento, tá? Então fique ligado aí e para saber as regras tem lá no Discord, tá? Tá na descrição o Discord e os links do WhatsApp também onde você pode estar procurando se tá tendo algum evento, tá? Aqui do canal, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá é... vamos conferir ali na nossa caixa de correios que certamente deve estar lá tá? o prêmio, a skin deixa eu ver não, aqui não tá aqui não tá então vamos ver aqui onde é que ela veio parar deixa eu ver se foi no chat ó, olha só veio aqui pro chat o chat tá? vamos clicar aqui, ó olha só como é que vem, né, galera? que bacana, né? aqui eu poderia até digitar eu acho que alguma coisa lá na doação, ó tá? bacana, né? deixa eu ver se tem que clicar em algum outro lugar não pelo que eu tô vendo já deve estar aqui, ó já tá aqui, ó beleza? show de bola, né, manos? top, né, mano? então é isso aí, mano assim que resconda a pessoa recebe, ó já tá aqui, ó tem uma essa roupa essa roupa aqui dela tem o maiszinho e a luz que joga nessa conta aqui, né? que é o nome da conta eu vou até homenagear ela aqui, que me ajuda muito nos jogos aqui, nas lives vai ficar super feliz aqui com essa nova skin olha só que bacana aqui o a o movimento especial da da skin beleza, né, galera? então não se esqueça de tá deixando o like aí, se inscreva no canal deixa o seu comentário se você quiser ganhar alguma skin tá? deixa o seu comentário aí, eu quero ganhar skin beleza? e aí entre nos grupos beleza? entre nos grupos aí do WhatsApp assim que a gente completar os 10 mil inscritos compartilha os vídeos aí do canal pede para os seus amigos estar adicionando que assim que completar os 10 mil inscritos a gente vai ter sorteio de 3 cards no valor de 30 reais isso aí, mano é um dos sorteios que a gente dá vai ter muitos sorteios aqui, tá? o canal é oficial aqui do Life After tá? e a empresa NetEise sempre tá mandando pra nós dinheiro pra que a gente possa tá fazendo os sorteios aqui pra vocês tá? então valeu falou e até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau